Você entrou no trem, e eu na estação, vendo o céu fugir. Também não dava mais para tentar, me convencer a não partir. E agora, tudo bem, você partiu para ver outras paisagens. Eu, meu coração, embora, finja fazer mil viagens. Fica parado, batendo naquela estação. Você entrou no trem, e eu na estação, vendo o céu fugir. Também não dava mais para tentar, me convencer a não partir. E agora, tudo bem, você partiu para ver outras paisagens. Eu, meu coração, embora, finja fazer mil viagens. Fica parado, batendo naquela estação. Eu, meu coração, embora, finja fazer mil viagens. Fica parado, batendo naquela estação.